Preciso te ver Por favor não me diga não Estar com você Faz tão bem para o meu coração Como posso esquecer Um passado presente assim Sem você meu amor Tá faltando um pedaço de mim Me lembro que a gente fez Juras de amor para sempre Para sempre Um romance bonito e perfeito E de repente Você perde um tempo Não dá pra entender Você me pegou de surpresa Não me preparou Minha chama ainda arde acesa Não aceito, não quero Tirar você de mim Um amor tão gostoso Não pode terminar assim Não, não Não, não Meu coração Como posso esquecer Um passado presente assim Sem você meu amor Tá faltando um pedaço de mim Me lembro que a gente fez 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 Um amor tão bem Quero tirar você de mim Um amor tão gostoso não pode terminar assim Não, não Não, não